A gente, infelizmente, ontem até a gente comentou, né, o que esses larápios, né, estão depauperando ainda mais os cofres públicos que já estão estourados, foram arrebentados pelo PT. E eles querem, não tô nem aí. Não pensa lá, gente. Não pensa aí. Eles querem pegar lá o naco suculento do dinheiro público pra fazer campanha. Porque é isso. Eles vão lá, muitas vezes compram um equipamento, por exemplo, pra um hospital. O hospital não tem nem esparadrapo. Aí eles compram o equipamento de último tipo, ninguém sabe lidar com isso. Mas saem no jornal, eles tiram foto, aparecem bonitos, né, toda aquela coisa lá pra conseguir enganar bobo e ganhar votos. Tem uma conta que foi apresentada pelo jornal Globo que diz que já foram 12 bilhões de reais gastos com cargos e benesses pra enterrar a segunda denúncia. Além de cargos e benesses. Além de cargos e benesses. Além de cargos e benesses. 12 bilhões de reais. Olha, gente, emenda parlamentar desde o início de setembro, 881 milhões. Desde a primeira denúncia, o empenho de 5 bilhões e 100 milhões de reais. Frustração de receita com refis, 2 bilhões e 400 milhões de reais. É, não é confiso, não é bobagem, refis. A questão de Congonhas que você citou, 6 bilhões de reais. E por fim, a possibilidade de abdicar aí de 2 bilhões e 800 milhões pra anistia de parte de multa ambiental que tá lá no decreto editado na segunda-feira. Ou seja, minha gente, ou seja, olha o prejuízo, o prejuízo que essas negociatas todas, que esse balcão de negócio que foi implantado, não é, não vem de hoje, não é novidade, não foi esse governo que inventou o balcão de negócios, mas tá usufruindo muito bem do balcão de negócios. E aí, aqui você não pode passar a mão na cabeça de ninguém. Porque de um lado tem os deputados achacadores e do outro tem o governo que cede a esse tipo de achaque. E a gente vai ficando mais pobre nesse Brasil.